E aí galera, mais um vídeo, esse aqui lembra muito o Exit 8, né, que a gente precisa ir num corredor, ficar atento às mudanças, se tiver alguma mudança, voltar, se não tiver nada, seguir em frente, né, e as velas indicam o quanto a gente progrediu, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fases aí, né, e a gente tem que descobrir as anomalias, então a gente tem que ficar muito atento às mudanças, tá, conto com a ajuda de vocês pra gente ficar, conseguir, né, será que a gente vai conseguir? Não sei, né, ó, começou, tem o ventilador girando pra direita, uma porta, um quadro aqui, que quadro é esse, mano, uns animais aqui, uns bichos, né, um quadro de Jesus na cruz, uma estatuazinha aqui, uma caixinha, pá, o ventilador girando pro... Ai, que susto, caramba! Um gato passando de boas, tem um gato passando no chão de boa, relógio marcando sete horas, mais um quadro, tá, um anjo, tá, beleza, um livro, um disquete aqui fazendo barulho estranho, tá, tá, beleza, mais um quadro, ok, ok, continua, certo, certo, ó, ai, ué, não tem nenhuma vela acesa? Beleza, beleza, tá, o ventilador tá cheirando certo, tá, tem o gato vindo ali, o quadro tá igual, beleza, né, beleza, tá, tá, beleza, certo, o gatinho, pá, tá tudo igual, o negócio ali, peraí, essa porta tá igual, ai, espero que sim, mano, tá, beleza, tranquilo, tranquilo, ó, já acendemos uma velinha, hein, bora pra próxima velinha, aquele negócio na parede não tinha, né, aquele negócio na parede, volta, 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 ó, tá, beleza, beleza, a fissura, ela foi adicionada ao códice, tá, não, essa porta aberta vai dar ruim, não tá aberto, calma, tem uma porta aberta, tinha uma porta aberta, sete horas ainda, né, calma, era esse quadro mesmo? Ai, eu não lembro, acho que nada mudou, nossa, cara, que susto, mano, ai, eu dei uma joelhada na mesa, velho, eu dei uma joelhada na mesa, mano, nossa, deu certo, tá, nada mudou mesmo, mano, o gato, tem que ficar de olho no gato, né, mano, que o gato pode ser diferente, e você, gato? ah, cara, eu não sei, ah, ai, 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 nossa, ai, nossa, ai, nossa, mano, Que susto, cara Na moral Nossa Tá maluco Mano Que susto, velho Na moral Mano A porta abriu do nada Caraca, velho Oi, gatinho Oi Tudo bem? Gente, eu acho que o ventilador tá girando devagar Mano, eu não lembro desse quadro E esse? Será que o barulho já era assim? Esse ventilador no finalzão aqui E esse ventilador aqui no finalzão? Chegou mais um gerego, Tango Xiii, acho que vi um betinho Miau Sou eu, pô Tá, tava safe Ô Ô, tamo quase, hein? Tamo quase Oi, Amanda Obrigado, obrigado, Paulo Obrigado pelos beats, Paulo Chegou mais um gerego, Tango Esse quadro Em que momento esse gato vai tentar te matar? Não vai ser agora Porque eu já meti o pé A estátua A estátua tava virando Cês viram? A estátua tava virando Cês viram? Cês viram a estátua virando? A estátua tava virando, mano Na moral Nicobi, obrigado pelo sub Obrigado, Nicobi Obrigado, obrigado, obrigado Olha o Hype Train na Twitch, hein? Hype Train está online Vai acabar já? Falta duas velinhas Será que eu vou zerar tão rápido assim? Ah, o ventilador tá cheirando pra direito O gato tá vindo Cara Ai, que susto Quadro, tá certo Certo? Gente, eu acho que Aí Tá A última, caramba Ai, cara Eu tô com medo Tá Beleza Beleza Parece que tá tudo bem, né? O ventilador tá girando pro lado certo Tá Gatinho, gatinho Não me ataca, gatinho Não me faz mal Para Gente Cara Eu não vi nada Eu não vi nada Alguém viu alguma coisa? Não, zeramos Zeramos Ué Zeramos Não 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 zeramos Tá Não zeramos É a última talvez agora A última é a verdadeira O ventilador tá certo Mano, eu nunca prestei atenção nos tapetes, mano Nunca prestei atenção nos tapetes, tá ligado? O que eu tenho que fazer Você tem que se mudar Alguma coisa no Bagulho Se for alguma coisa diferente Você tem que voltar E se tiver tudo igual Você Vai pra frente, tá ligado? Sete horas Beleza Beleza Oi Ai, eu errei Eu errei O último O que que tinha de diferente? Mano, o que que tinha de diferente? Jesus tá com o braço depilado Ao contrário Jesus tá ruivo Será que era isso? Ah, nem a pau, mano Será que era isso? Nossa, eu errei Na última Ó Não, aqui já tá errado Aqui já tá errado Ó, dois Não, não Já tá errado aqui Volta Aqui já tá errado Beleza Acendeu uma velinha Tá, tamo tranquilo Certo Ó, voltou os quadros Tá certo O quadro é assim mesmo, mano Não Não era o quadro de Jesus, não Sete horas Doze Será que era esse ventilador que tava faltando? E esse gato aqui, hein? Será que tava faltando o ventilador? Era o ventilador que tava faltando? Esse aqui? Esse pá? Não, aquele quadro ali não Aquele quadro ali não era Não era aquele quadro não, mano Aquele quadro não era, tá maluco? Ó, tem que prestar atenção nos tapetes também, mano Ventilador tá certo Beleza? O quadro de Jesus Tá certo Tá certo A hora tá certa Tá certo Tá, é Tá certo O gatinho Tá certo Tá certo Ai, que susto gato, Cacilda Tá certo Tá certo Tá certa hora Tá tudo certo Quem é você? E você, gato Você tá certo? O gato tá certo O quadro da véia tá certo Tá certo Tá certo Ó, aqui tá tudo certo Ó, acertamos, hein Acertamos, hein Bora Metade já foi Era o seu barriga vindo cobrar o aluguel Tapete Ventilador Quadro 1 Porta 1 Quadro 2 Coisas 2 Tá certo Tapete Ventilador Relógio 7 horas Quadro 3 Gatinho Gatito Tá Quadro 4 Quadro 5 Ventilador Tá Tapete Ai, caçamba Nossa, angeli Quadro 7 Porta É, tá certo Tá certo Não tava certo O que que, não O que que tem de diferente A caixa não é azul Ah, não A caixa não é azul, mano Ai, a caixa não era azul, velho Caraca, mano Ó, vambora, vai Primeira é sempre igual, né Segunda que faz efeito Bora Ó Primeiro a gente dá uma olhada rápida Relógio tá errado Nice Já deu Rápido, hein Tá Relógio, beleza Rápido Tranquilo Beleza Quadro certo Ventilador Tapete Porta Quadro 2 Cor azul Certo Tapete Relógio Ok Quadro ok Quadro ok Quadro ok Porta ok Gato Barulhinho da vitrola Livro É cacto Porta Bagulho Botão vermelho Ó Quadro ok Tá Geratron Ok Tudo certo Próximo Eu até pegar uma mamita Para usar desses Caraca Não está bem Cadê o Prime Madruguetes Cadê? Beleza Aqui está tranquilo Tranquilo Vambora Tapete Guarda-roupa Ventilador Quadro Porta Estatuazinhas Ok Quadro ok Relógio ok Certo Outro quadro ok É Parece que está ok esse quadro Certo É O gatinho Eu não sei que esse gato é minha não Esse gato é minha estranho né Ele é minha estranho esse gato Lamento oculto Né Tá Beleza Quadro ok Tapete E ventilador ok Porta ok Quadro de Jesus ok Né O bagulho tudo ok aqui Tapete ok Relógio ok Né Coisinha ok Gatinho 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 Ok Tá Quadro ok Coisa ok Certo Parece que está ok Negócio ok Pá Vitrola Girando para a esquerda né Tem que lembrar disso Ó Ok Ok Tá Ok Ok Parece que está tudo ok Bora Tá Não apagou Isso é bom Isso é bom Ó Estamos quase Fácil Fácil Certo Certo Beleza O gatinho vindo lá O tapete está aqui Tapete mudou ó Tapete mudou de cor Tapete mudou de cor Já era Já percebido É aqui de longe O pai está atento O pai está atento Tá O pai está atento Beleza Ó Tapete Tapete ok Né Ventilador Beleza Beleza Tá Tá O que é isso aqui Quadro Beleza Porta ok O quadro de Jesus Tá aqui Ok Tá tudo certo Na mesma cor Ok Ok Né O relógio Sete horas Tá ok Gatinho Gatinho O gato fez barulho O gato fez barulho Ventilador parado Ventilador parado Ventilador parado Ventilador parado Né Nenhum ventilador é parado Beleza Beleza Tapete Tá Ventilador girante Beleza Beleza Porta Né Quadro de Jesus Quadro do não sei o que As estátuas Caixinha Tapete Relógio Ventilador Sete horas Gatinho de novo Gatinho Gatinho Tapes Quadro Beleza Outro quadro Beleza Mais um coiço Treco Do bagulho Beleza Quadro Certo Marrom Cactus Coisa Livro Tá Parece que está tudo ok Parece que está tudo ok Né Parece que está tudo ok Né Parece que está tudo ok É Acho que está ok Acho que isso aqui está Yes 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 O gato mia Não O gato não miou não Né Ó É a última hein Ai Não posso errar agora Tá Beleza Tapete Ventilador Ventilador ok Beleza Quadro ok O tamanho do quadro está ok Está ok né Né Beleza Certo É As estátuas estão ok O gatinho O gatinho está ok Certo O quadro de Jesus está ok Né O relógio está ok Sete horas Par Quadro ok Eu vi alguma coisa ali Tá Beleza Ai eu estou tenso Tá Certo Livro ok Verdinho ok Ventilador ok Está girando para o meu lado Está vermelha a luz Ok Ok Tapete ok Não sei o que ok Quadro ok Ventilador ok Tá Tá tudo ok Parece que está tudo ok Mano Eu estou com uma impressão Será que o cacto não andou um pouco? Não parece que o cacto andou um pouco? Tô estranho esse cacto Parece que o cacto andou Sei lá Tava no meiozinho né Parece que ele andou E agora? Nossa E agora? Contou os espinhos Eu vou acreditar que o cacto está certo Eu alcancei o meu destino Foi o destino mais rápido da nossa vida Chate Caraca mano Easy game Nossa mas foi fácil O cara meteu uma mão nas assassinas No vídeo Meu irmão Meteu uma mão nas assassinas Meu irmão Ou eu estou ficando maluco? Ué de brasileiro Esse jogo Everloop Vai mais uma Mais uma chat Mais uma Vocês querem Para nós ver mais anomalias? Você chegou ao seu destino Olha o codice Para checar as anomalias já encontradas E continue jogando Para encontrar todas Cadê o codice? Ó tem Nossa Tem um monte de anomalias São 30 anomalias A gente achou 10 Ah dá para Vamos tentar achar todas? Vamos tentar achar todas as anomalias? Bora Falta 20 Será que as anomalias se repetem? Né? Vou tentar achar mais anomalias Oh Você já viu I'm an observation Dirty? Já Já joguei Já Já joguei Observation Dirty Ah tá Ah o primeiro rodado Não vai ter né Chat A gente já sabe Né? Primeira rodada Não conta Certo? Aí A primeira rodada Não conta Porque nunca tem anomalia Certo? Ó É realmente O carto Está pertinho ali O gato parece bem Vamos Eles nunca vão entender Eles nunca vão entender Eles nunca vão entender Fala Obrigado 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 Deixar a benção Viu Obrigadão Obrigadão pelo sub Deixar a benção Muito, muito, muito Mano E aí Dart Você está bem? Oi Pamela Tudo bem? Pois é Ninguém Né? Ué Tinha alguma coisa Chat Tinha alguma coisa Esse senhor gostoso jogando Aonde que tem um senhor gostoso jogando? Mano Tem alguma coisa de anomalia aqui Seu sujeiro é gotango Vocês não viram? Pô mano Perdemos Era uma porta? Não Tá faltando a porta Caraca Tava faltando a porta Velho Caraca Mano Ninguém viu Assino Porta Quadro Ventilador Tapetes Gato Está a caminho Negocinho Relógio Certo Quadro Beleza Outro quadro O gatinho vai passar Deixa o gatinho passar Na moral O senhor gostoso é você Ah tá Eu tô acostumado já Aí pra mim já não é mais anomalia Beleza Já acendemos uma velinha de novo Né? Beleza Quadro Porta Quadro Estatinhas Tapete Relógio Quadro Né? Gatinho 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 Né? Tá certo Beleza Beleza É Parece que tá tudo bem Né? Parece Né? É Tava tudo bem mesmo Tá? Por que você falou Que jogo de terror Se não tem nenhum terror? Como não? Cara Olha essas luzes Parece que eu tô na casa do Drácula Sussurro carmesim Ó Tapete Ventilador Tá Beleza Quadro Né? Beleza Tal Tal Tam Aham Porta Alguma coisa Chat? Certeza que o cacto Vai sumir uma hora ou outra Mano Ah Aqui eu acho que eu não vi nada Né? Nice Gato? Não Gato tava bem Mas tem que ficar de olho no gato Uma hora esse gato vai aprontável Tapete Ventilador Quadro 1 Porta Quadro 2 Estátuas Tapete Relógio Quadro 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 Gato 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 não fez nada Tá Beleza Tá Tem nada Tem alguma coisa? Tá Esse barulho não é normal? Não Era normal esse barulhinho Barulhinho é normal Ó Cara Porta Quadro Tapete Ventilador Quadro Porta Quadro Estátuas Tapete Relógio O gato Ai meu Deus O gato parou Olha lá Ele tá paradinho O gato nunca parou na vida O gato nunca parou na vida Chat Repouso Felino Ai nossa Deu até uma arrepiada Como que esse jogo não é de terror? Tapete Ventilador Porta Quadro Estátuas Porta Quadro Quadro Certo? Tapete Relógio Quadro Quadro Ventilador Gatinho Gatinho Ai dá um medo Velho Tá Beleza Quadro Tá certo? Vamos revisar Vamos revisar Quadro Jesus Ruigo Parece que tá certo Quadro Tá certo Tá Pra mim Pra mim parece certo Tá certo? Tem que jogar Outlast? Já zerei todos Outlast Já zerei todos Outlast Ó Já estamos quase Zerando de novo Tá fácil demais Tá fácil demais Tá beleza Tapete Ventilador Quadro Porta Certo Quadro Tá Relógio Tapete Ventilador Gato Gato Tá Quadro 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 Porta Ok Ok Ué Estranho Tá muito fácil Isso Tá muito fácil Tá muito fácil Tá Tá Quadro Porta Quadro Ventilador Estátuas Tapete Relógio Gato Gato Quadro 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 Uhum Ué Tá muito suspeito Tem Mano Parece que tá tudo certo Cara Não sei Parece que tá tudo certo E agora Eu vou acreditar Eu sou profissional Zeramos duas vezes Duas vezes Zeramos Cara Esse cara não tem vergonha não De fazer um jogo tão fácil Assim de terror Oh Mereci até um prêmio Por ser tão bom Assim Jogo de terror Tá maluco Mais uma Mais uma então Bora um baronai Já que tá achando fácil Ô baronai é bom Hein mano Baronai é bom Saideira Vai Vai Saideira Vai Já que a gente Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa Tá Saideira 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 Tá Saideira Beleza No speedrun No speedrun Pra nós errar Nem no speedrun Nós erra Desculpa chat Ficou assustar vocês Certo Já acendemos a primeira velinha Né Ó Ó Tapete Porta janela Porta Certo Ali Pá Os negocinhos Tapete Ventila Quadro Quadro Relógio Quadro Gatito Gatitos Né Cactos Discos Né Coisas Tá Fácil Tá fácil Tá fácil Ele parou ali Não parou Pô Tá maluco Tapete Relógio Quadro Porta Quadro Estátuas Tapete Tapete Relógio Quadro 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 Gatinho Ai Tinha nada Que susto Eu senti que tinha alguma coisa Certo Ai Que susto Cara Nossa Ai 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 Tá doendo muito Ai 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 Nossa Ai meu coração Rapaz Ai meu coração Mano Mano Tapete Ventilador Tá Beleza Beleza Tá Tranquilo Tranquilo Por enquanto Relógio Tá certo Quadro As estátuas Tá certo Tá certo Né Quadro Beleza Tá Gatinho Ó Gatinho Não me ataque Hein Eu tô sentindo que esse gato vai me atacar uma hora Que ele vai fazer tipo assim Tá ligado Tô sentindo que ele vai fazer uma dessa logo logo Tá na cara assim Tô tipo muito na cara que ele vai fazer um bagulho desse Né Tô sentindo mano Tô sentindo Ó Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Beleza Porta Tá aqui Né Quadro Estátuas Tapete Relógio Relaxa Ó O gato Agora é um gato preto Nossa Nossa Tá maluco Chat Que susto Paulo Mano Na moral Caraca Mano Cassino Paulo Na nossa Velho Na moral Mano Nossa Tapete Tapete Ventilador Quadro Tá Né Beleza Beleza Né Fechou Fechou Tá Quadro de Jesus Beleza Estátuas Beleza O gato Ele é cinzinha Né mano Tranquilo Né Rajadinho Pá Sete horas Né Quadro 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 Certo Porta Ventilador Cactus Bíblia Disco Rígido Quadro Ventilador Tapete Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Nossa Que susto Que eu tomei Velho Achei que o gato Ia me comer Nossa Achei que o gato Ia me comer Tá maluco Tá maluco Paulo Obrigado pelos bits É Tapete Quadro Porta Quadro Estátuas Tapete Ventilador Sete horas Gatinho 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 É Quadro 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 Porta Livro Cacto Disco Rígido Porta Quadro Tá sempre igual Tá sempre igual Cara Tem menos anomalia Do que anomalia Quadro Porta Estátua Quadro Porta Ventilador Tapete Né Quadro Jesus Estátuas Tapete Relógio Ventilador Certo Gatinho Gatinho Pô Eu to achando que o gato vai aparecer sem rabo uma hora dessas Tá ligado Uma hora dessas o gato aparece sem rabo mano Quadro 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 Porta Livro Cactus Né Vitrola A vitrola A vitrola tá parada A vitrola tá parada Bora 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 Nice Descobrimos a vitrola Né Beleza Ó Se a gente conseguir vai ser a terceira vitória consecutiva hein Tá Beleza Quadro Porta Quadro Estaratos Diagnóstico Ventilador Relógio Quadro Gatos Meia Quadro Quadro Porta Livro Cacto Porta Relógio Disco Porta Quadro Disco Porta Tá Tá tudo certo Tudo certo Tudo certo Ah mano Ha Ha 3 a 0 pra mim 3 a 0 pra mim mano Jogo fraco Streamer bom Pro Pro player não vale 3 a 0 Tchati eu mereço né 3 vitórias 3 sub de presente né Né Eu mereço né 3 vitórias 3 sub de presente né Não mereço Pô bem que quem podia fazer a boa agora né Caraca mano O que que é esse baronai Cara Aí eu já não sei viu Por que Mais uma Mais uma chat Né Qual é o próximo game O próximo game é De cama To De cochilo To Não vai mais uma E se eu voltar aqui Logo de cara Já voltar mano Pá Beleza Agora tá valendo hein A primeira Passa correndo assim ó Corrubinho barichelo Não deixa nem legato E já estamos com Uma lanterna Lá acesa Agora vamos Para a segunda Espirito Ah Ah Ai que susto Nossa Ainda bem que foi fácil Esse daqui Que eu tava muito Concentrado Em outra história Eu vou mais tranquilo A porta A porta Tá sem porta Tá sem porta Beleza Sem porta 7 e 12 A Gamora A Gamora A Gamora Estava me olhando Tendo a porta Cês viram Cês viram Que susto Velho Nossa mano Ai Que susto Cês não viram Cês não viram Nossa chat A caveira Tinha uma caveira Me olhando pela porta Velho Eu até gelei Gatinho Tá tudo bem Com você Gatinho Tá Tinha bem aqui Ó Bem aqui Tinha uma caveira Tá ligado Bem ali Tinha uma caveira Mano Olhou Tá bom Tá ficando louco Acho que eu já passei Muitas vezes Por esse corredor Tá ligado Aí já 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 Decorei Tá ligado Ó Eu acho que vai ter uma hora Que o ponteiro vai trocar com o outro É o gato de novo não né É o gato? Não né Chate Alguém viu alguma coisa? Alguém viu algo? Eu tô achando Não sei mano Eu vou acreditar Tá É Já Mano Já era Já era Não tem mais anomalia Que passe despercebida Aos meus olhos Eu viria um detector de anomalias Quadro Porta Quadro Extrato Tapete Ventilador Relógio Relógio Eu tô achando esse relógio meio estranho Esse Tapete meio pro lado Pô Eu não sei se vocês iam mudar isso Será? Será? Todo mundo falando do tapete mano Confia Chegou mais um gerê Bispo Gabriel Tudo bem Bispo Gabriel Obrigado Chate Eu vou confiar em você Se você Se tiver errado Vocês estão me devendo 100 bits Se tiver certo Eu tô devendo 5 polichinelas Caraca O chat Estava certo Nossa Na moral 1 2 3 4 5 É Realmente O tapete Tá bem alinhadinho Caraca Essa daí Eu não ia perceber Não Mano Quadro Porta Quadro Estátuas Né? Nada 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 O gato Ai o gato Nossa O gato Esqueci do gato Não Cara Esqueci do gato Velho Tinha um buraco Não Agora já era Agora tá fácil A cova adicionada Aqui ó Papá 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 Não Aqui tá tranquilão Tranquilão Beleza Né? Né? Papá Já perdi o medo Já perdi o medo Ninguém É só um jogo digital Ele não pode me ferir Tá certo? É só um jogo digital Ele não pode me ferir É só um jogo digital Ele não pode me ferir Gato Sai daqui Não me machuque Tá tudo bem É só um jogo digital Ele não pode me ferir Beleza Safe 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 Nice Três velinhas já Vamos pra quarta Beleza A porta tá aqui Tá alto Tudo aqui O gato tá ali Eu ouvi uma tosse Sentindo cheiro de pum Apenas pixels na tela Apenas pixels na tela Isso aí Né? Paulo, você já jogou War Thunder? Não me lembro Não me lembro Não me lembro Já joguei War Thunder? Não, mano São apenas pixels na tela É, essa daqui Não tem nada, né? Tinha alguma coisa, cara Chat, vocês não estão prestando atenção, mano Na moral mesmo O que tinha de errado aqui? Tá faltando um quadro? Não tá, pô Tá não Ah, tá faltando, na verdade, uma estátua Nossa, era uma estátua, mano Tá faltando uma estátua, véi Nossa, cara É, a primeira tá de boa Chegou mais um gerego, Tango Joy, obrigado, Joy Valeu pelo sub Deus te abençoe Muito obrigado, viu? Valeu de coração Deus abençoe muito Tá faltando sua boca na minha Que? Ow, 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 ow Calma lá, calma lá Tá maluco? Tá maluco? Que isso? Que isso? Gatinho, gatinho, gatinho Tapete tá torto A impressão minha Ué 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 Chat O que tá errado aqui, mano? Tapete dobrado O cacto Ai, o cacto Nossa, mano Esqueci Mano do cacto, velho Já era O cérebro já fritou O cérebro já fritou, mano Na moral O cérebro já fritou Não, agora o cérebro já fritou Chat Agora o cérebro já fritou O cacto de novo Volta Ah, você acha que você vai me enganar Duas vezes seguidas Duas vezes seguidas Querendo me enganar Ausência verdejante adicionada Não, duas vezes sem o cacto Não dá, né? Aí me quebra, né, mano? Aí é fogo Note inteligente Desgame, né, mano? No final nunca teve cacto Sempre foi uma anomalia E esse gato aqui Vai me passar o rodo Toma Desculpa, chat Eu não chutei o gato, tá? Nem simula isso Pô, docinho Tá abrindo o Apex Legends A todo instante Ela deve tá em apuros Beleza, beleza Beleza Aqui tá fácil Aqui tá fácil Ó Tal, tal, pá Tal, beleza Tá, tá Tranquilo Tranquilo Beleza Pegamos o quadro O gatinho tá passando Pode passar aí Qual vai ser o nome desse gato? Geraldo Pode ser esse nome, chat? Geraldo Pode ser? Né O verdadeiro cacto São os amigos Que fazemos pelo caminho Exato, mano Tapete, ventilador Quadro Quadro Opa, azulinho Azulinho Ah, esse daqui Eu nunca esqueço, mano Não dá pra cometer O mesmo erro várias vezes, né? Mudança cromática Beleza Tapete, ventilador Quadro Porta Quadro Estátuas Opa Cadê as estátuas? Não estavam lá, não é mesmo? O pai tá profissional Silhueta vazia Tapete Ventilador Quadro Porta Quadro Estátuas Tapete Relógio Ventilador Quadro 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 Porta Gato Gato Pss 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 Vai lá, Geraldo Pode passar Não tenho medo Então eu vou ruxar Tá tudo bem Será que tá Beleza Beleza Tranquilo Tranquilo Nice 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 Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Viu, tá easy Easy, easy No limo e no esquiz Tapete Ventilador Quadro Porta Quadro Estátua Tapete Relógio Lá vem o gato Ventilador Quadro 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 Gato Com o rabo Certo Porta Livro Cacto Disco Rígido Quadro Tapete Ventilador E porta Certo Certo Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Tapete Ventilador Porta Quadro Estátua Quadro Tapete Porta Ventilador Quadro 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 Relógio Uou Uou Relógio Relógio Invertido Vamos voltar Voltar pelo caminho Que nós vai ganhar Tapete Ventilador Quadro Porta Porta Quadro Relógio Estátua Relógio Porta Tapete Quadro Relógio Ventilador Quadro Quadro Gato Cadê o gato Gato aqui Gata Cola Mas e se eu não quiser zerar? E se eu não quiser zerar? E aí? E aí? E se eu não quiser? O que será que acontece Se eu não quiser zerar? Reinicia? Então eu vou zerar Acabou, né? Deve ter zerado, mano A primeira nunca, né? A gente descobriu Desvanecer felino Certo? Né? Eu não queria zerar mesmo? Eu não queria Eu quero descobrir Todas as anomalias Tá ligado? Eu quero que todas as anomalias Sejam descobertas Entendeu? Pracilou? Não, não Já zerei três vezes, chat Eu ia zerar a quarta Ué? Ah, tinha alguma anomalia aqui, hein? Qual que é a anomalia? Deve ser o quadro Qual que é a anomalia aqui? Alguém descobriu? Será que foi o gato? Pode ter sido o gato, né? Pode ter sido alguma coisa no gato Ah, o primeiro corredor não é passar direitão Certo? Era o ventilador, tava invertido Tá, vamos lá Foco agora que agora eu quero zerar Acabar o vídeo, hein? Tapete, ventilador pra direita Quadro, porta, quadro Estátuas Certo? Relógio, sete horas Ventilador pra direita Tapete, quadro Quadro e quadro Certo? E o gatinho, né? Passando Perfeito Porta É O ventilador tá invertido Tá não, pô Tá não Tá não, tá não, tá não Tá não, ó lá Tapete, ventilador Quadro, porta Quadro, estátuas Tapete Relógio Ventilador Quadro 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 Gatinho Certo? Porta Livro Cacto Disco rígido Livro diferente Livro diferente O livro era preto, né? Agora o livro tá marrom Nice, nice Família Vamos Vamos Conhecimento trocado Beleza Tapete Ventilador Quadro Porta Quadro Assuntos, né? Beleza Tapete Relógio Quadro 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 Gatinho Certo? Beleza 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 Tá Beleza Tá, beleza Sério Perfeito Bom, perfeito Eu acho Não vi nada de diferente Nessa Alguém me explica Não entendo esse jogo Toda vez que a gente passa No corredor Tem uma formação original Né? Tudo que tem lá Tem tudo que tem lá Tudo que tem lá Ele tem uma formação original Aí Aqui Ah, lobo Pô, lobo Você é chatão, hein, lobo Nossa, cara Pô, chatão, hein, mano Putz Grilo, velho Vai lá Com o seu streamer favorito Não me enche o saco Ô, mano Que saco Ô, ele tem que jogar do jeito que eu quero Poro Pô Eu jogo do jeito que eu quiser Eu tô jogando com o chat Faz mó cota já, mano Já zerei o jogo quatro vezes Aí eu tô jogando com o chat Pra nós tentar liberar tudo O cara enche o saco, mano Pô Vincou com os sentimentos do falo Ah, mano Não, mano É que ele falou palavras Ele xingou uma pessoa no chat Eu fiquei bravo Eu nem fiquei bravo Porque ele falou, não É porque ele xingou alguém do chat Eu fiquei, né Eu falei, pô Vai ficar desrespeitando meus viewers Tá maluco É Quadro, porta Ventilador, tapete Né Quadro Tá Tapete Relógio Tá Tudo certo 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 Calma, Fal Que isso? Que baixaria? É, tô calmo, mano Pô, tá tudo certo nessa, hein, mano Tá tudo certo nessa, hein Tá tudo certo nessa Beleza Beleza Porta certa? Pô, a porta A porta tá aqui A porta tá aqui A porta tá aí Será que... Não, deu certo Eu tô calmo, chat Aqui, né Quadro Porta Quadro Né Quadro Gato Não pode esquecer do gato, hein, chat Olha Quadro Quadro Beleza Tá Beleza 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 Pô, tá tudo certo Mano, tá tudo certo Demais Tá estranho isso Tá muito certo, hein Ventilador Fio ventilador Tá rodando pra direita Tá rodando pra direita Não, não, tá tudo muito certo, cara Tá muito certo Pô, já veio três certos seguido, né Agora certeza que é anomalia Ó, tapete Tá Beleza Beleza Tá girando pro lado certo Gatinho, gatinho Beleza Gatinho, gatinho Beleza Tá Tá, beleza Livro, cacto, disco Tá Acabou os anúncios O que aconteceu Aconteceu que eu vou zerar esse jogo agora, irmão Pela quinta vez Beleza Tá Certo Tapete Porta Quadro Quadro Tá Tapete Relógio Quadro Gato O gato tá passando Será que ele vai passar igual Tem que achar as diferenças Sim, tem que achar as diferenças Quadro Quadro Porta Eu não olhei a rotação dos ventiladores Mano, peraí Direita 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 Tá certo Caixinha de novo? A caixinha já acertamos, né Não sei se eles repetem as anomalias Pô, parece que tem que achar as anomalias Pô, parece que tá tudo certo, mano Caracoles Mano, tinha alguma anomalia A gente não viu o chat Tinha alguma anomalia É, se tem anomalia Tinha que ir pro lado oposto Tinha alguma anomalia De novo Assim, tipo A gente não viu Pô, no finalzinho, hein Ela tava com os desenhos diferentes A caixa Ai, os desenhos da caixa Será? Espera, live gravada? Não, é ao vivo É ao vivo, Davidson Será? A anomalia é você Que falta de respeito Espera aí, chat Falta de respeito, mano Até a caixa é Vamos de novo, né Vamos lá Vamos tentar zerar agora, hein Aqui tá de boa O gatinho tá vindo Pá A primeira é sempre tranquila, né Bora A gente chegou ao primeiro Tá, pera A primeira nem conta, mano Calma A primeira A primeira vela nem conta, né Chat Aí, aí Pronto Agora sim Agora tá valendo Valendo Tapete Girando pra direita Quadro Porta Quadro Estátua Desenhozinho Ah, o desenhozinho Agora não conferiu o desenhozinho, né, mano Tá girando errado Tá girando errado o ventilador Vocês viram Vocês viram o ventilador girando errado? Ó lá, ó lá Ah, no finalzinho eu percebi, mano No finalzinho eu percebi E o desenho é esse mesmo, tá? O desenho tá certo, tá? Cara, é que não teve nenhuma anomalia envolvendo os quadros, né? Só teve aquela que trocou todos os quadros pro mesmo quadro E GG, né? Né? Ah, mano Tinha outra anomalia, chat Qual que era? Não, desculpa Vocês tão muito ruim A culpa não pode ser minha Tem que ser de vocês Qual a anomalia que tem aqui nesse Jeregotang, irmão? Na moral A caveira? Que caveira? Caveira do lado da vitória Nossa! Nossa! Nossa, irmão Olha essa caveira onde fica Eu nunca ia ver ela, mano A gente nem tava olhando ali A gente nem tava olhando praquele lugar, mano Na moral Tá, vamos lá Vou passar até olhando agora Tá, beleza Mano, tinha alguma anomalia E não acertou Olha lá, a caveira A caveira A caveirinha, chat A caveirinha foi descoberta, mano Aí, vamos lá Agora tá valendo, hein? Tá, beleza Ventilador tá certo Ok Tapete tá certo Né? Piso sem decoração É verdade O piso tem decoração, né? Esse gato Todo cheiroso Nossa Cheiro de gato Tá, beleza Nice Piso sem decoração Não é possível Não descobri Mano, você Era o piso? O piso tava sem decoração Que piso? O do chão? Ou tem outro piso? Que piso? Ele tem um desenho? Nossa, mano Eu não prestei atenção Nesse desenho até hoje Ah, esse desenho é aqui Ah É verdade Nossa, mano Já tá sem, né? Pela lógica, né? Rapaz Eles são muito bons, mano Que maluco O gatinho vai olhar pra mim É, acho que aqui, né? Boa Duas, 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 tá? Beleza Ventilador Quadro Porta Quadro Tátuas Tapete Relógio Ventilador Quadro 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 Tapete Gato Vibro Cacto Vitrola Porta Né? Tá errado o quadro? O quadro tá invertido Nossa, mano O quadro tava espelhado, né? Pô Vocês tão bem, hein? Vocês tão bem, hein? A gente revelou todos A gente revelou todos A gente revelou todos, chat Zeramos o jogo Zeramos Não, eu quero zerar, mano. Só pra fechar zerando. Eu só saio rodando. São mil, falo. É mil? Não, mentira. É cem. É cem. Não é mil, não. Tá maluco? É cem, poxa. É cem. É cem. É cem. É cem. Não, é cem, pô. Tá maluco. Mil? Vai me matar do coração. Será que acabou? Ou será que vai ter... Vai repetir as anomalias agora? Ou acabou, tá ligado? Tipo, não vai mais repetir as anomalias. Sem acertando? Será? Se bem que a gente deve estar perto, né? Olha lá. Eu acho que acabou as anomalias, viu? Não vai ter mais anomalias. Se pá, não vai ter mais anomalias. Eu jurei que os caras podiam ter adicionado mais anomalias, né? O gato pular no nosso jugular, tá ligado? O gato vim sem rabo, por exemplo. Tapete? Uh! Tapete tá desordenado. Não tinha prestado atenção, o chefe tava distraído falando com vocês. Ó, mais duazinho. Ah, então tem anomalias. As anomalias vão se repetir agora. Livro errado. Minha mente já não tava funcionando mais. Minha mente já não tá funcionando mais direito, mano. Beleza. The Last, hein? Pra zerar o jogo completinho. Foi aí. Um, é isso aí. Foi aí. ... Foi aí... Tá. Tá. Eu acho que tá bom. GG. Paulo, depois você olha o mídias? Olha. Olha. Chegou mais um Jere Gotango. Ah, eu já vi. No carro da revetura, eu já vi. Ô, Brett! Obrigado, Brett. Valeu pelo sub, mano. Obrigado. Obrigado por jogar. Liberamos todas as anomalias, mano, do jogo, velho. Todas as anomalias. Zeramos. Você chegou ao seu destino. Olhe o código para checar as anomalias já encontradas e continue jogando para... Já encontrando todas, meu anjo. Vou ganhar uma conquista agora. Gostei desse joguinho. Tem vários desse, né? Esse aqui é novo. Lançou recentemente. Pelo que eu vi, foi um brasileiro que fez. Eu acho. Sei. Gostou mais de qual anomalia? 98 loops? Calma, só mais dois loops? Chat, só dois loopzinho. Só dois loopzinho para nós fechar, platinar. Só dois loops. Só dois loops para nós platinar. Só dois loops. Não, só vou platinar e eu volto para o menu. Tá? Só vou platinar e eu volto para o menu. Platinão. Platinão, platinão. Caramba. Platinão, amor. Aê! Cassino, chuva de fog.